Não tô te ligando porque eu trapacei na dose Muito menos porque minha embriaguez te envolve Nada a ver com minha paixão acesa É que mais uma vez você virou o tema da mesa E bem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca, não deu a trato Sou meu sofrimento, não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você não sinto pra beber Sem você só sinto pra chorar Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e pares não resolvem Esse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Todo dia uma feiura Todo dia uma saudade, um porre Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e pares não resolvem Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Não resolvem Não resolvem Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose